Oi pessoal, voltei. Tem que prender o telefone direito aqui, senão ele vai cair o tempo todo. Agora sim, tudo ok. Estou esperando o Marcelo entrar. Ah, pronto, entrou. Já fiz o convite. Fiz o convite. Vamos lá. E aí, Marcelo? Boa noite, tudo bem, Ana? Boa noite, tá bom? Tudo jóia. O foco aí tá bom? Tá um pouquinho embaçado. Ai, meu Deus. Não, não tá ruim não, mas tá um pouquinho embaçado assim, parecendo que você tá num sonho. Ah, deve ser uma limpa suja. Um minutinho que eu vou limpar aqui. Tá, tá. Enquanto isso aí, isso melhorou. É bom que o pessoal tá chegando, o pessoal tá entrando aqui. E eu tô procurando minha caneta pra anotar minhas coisas. Dá tempo de eu pegar água ali? Dá, pode pegar. Pode pegar. Bom que o pessoal entra. Oi gente, boa noite. Boa noite. Boa noite pra vocês. Vocês vão tá rindo aí. Porque é aula aberta, gente. É tranquilo. Não tem muitas formalidades, não. Que é buscar água. A câmera cai. Tudo aqui é a vida real. É, a vida como ela é, gente. Boa noite. Obrigada pelas presenças. Obrigada. A Alicia já chegou. Acho que a Angela também. Nossos estagiários da aula aberta. Boa noite, Carol. Ô, Vera. Obrigada pela presença. Vera Menezes. Tá aqui. Márcia Goretti, que foi nossa aula aberta de segunda-feira. Gente, lembrando que as nossas lives são lives agora, mas depois elas viram vídeos no YouTube. É só ir no YouTube. Aula aberta. E tem tudo lá. Tá? A Angela tá aqui. Nossa estagiária. Preparado, Marcelo? Preparado. Então, é assim. Você fala livremente. Meia hora, 40 minutos. Eu vou anotar a interação do pessoal aqui. Não precisa preocupar com a subida aí dos textos. Eu vou anotando as perguntas, os comentários. Aí depois eu repasso e vou mediando. E você responde. Nós temos uma hora. Em uma hora o Instagram vai derrubar a gente. Vai cair. A gente volta e finaliza. Ok. Já chegou um monte de gente te cumprimentando aqui. Te chamando. Oi, mestre. Não sei o quê. Um monte de aluno seu aí. Ok. Então, primeiramente, muito obrigado, Ana, pelo convite. Né? Dessa aula aberta. Eu também tenho acompanhado esse movimento. Já te acompanho há algum tempo. Desde antes do doutorado. Já tenho como referência seus textos, seus livros, junto com o da Carla e de outros. Sou admirador do trabalho de vocês aí no Cefete. Obrigada. Primeiro, eu queria fazer uma propagandazinha, né? Pedir apoio aí ao nosso movimento. Eu que sou professor de língua espanhola. Então, por favor, depois, fique espanhol aí nas redes sociais, tá? Fica. Hashtag fique espanhol Brasil. Nos ajudem. Então, eu sou professor de língua espanhola do Instituto Federal do Norte de Minas, campus Pirapora. Minha formação é letras espanhol pela Unimontes, né? Eu sou natural de Montes Claros. Tenho mestrado em educação pela UTAD, em Portugal. E o doutorado em educação pela Unicinos, né? Aqui no Brasil. Faz um ano agora que eu defendi minha tese, né? Sou recém-doutor ainda. E sou integrante também do GPDU, do Grupo de Pesquisa e Educação Digital, coordenado por minha orientadora, a professora Eliana Schleim. Então, se muito da minha pesquisa vem também, né? Das práticas do GPDU, que é um grupo hoje muito ativo, muito reconhecido na área pelo desenvolvimento de tecnologias, né? E de metodologias baseadas nessas tecnologias, tá? Então, como que surgiu essa pesquisa em relação ao letramento? O que me levou a pesquisar sobre o letramento digital? Primeiramente, pelas práticas que eu desenvolvo enquanto professor de língua espanhola no Instituto Federal e mesmo antes do Instituto Federal, né? Eu sou um professor bastante tecnológico, vamos dizer assim. Eu estou em todas as redes sociais, que dou conta, né? Eu trago isso para a sala de aula. Eu estendo um pouco a minha aula, aqueles 50 minutos, com as redes sociais. O exemplo disso é um blog que eu mantenho, que se chama A Mim Me Gusta Espanhol, que foi fruto de uma especialização em mídias na educação em 2006. Esse blog é ativo até hoje, eu alimento esse blog até hoje. Não me titulo blogueiro, porque o conteúdo não é produzido por mim, eu somente alimento esse blog, tá? Na época, eu trabalhava muito com pré-vestibular. Eu tinha várias turmas de pré-vestibular na cidade, então, ali eu postava textos de diversos assuntos para que os alunos buscassem ler, né? Tivesse um lugar certo para entrar e ter ali textos, né? Diversos que poderiam ser cobrados nos vestibulares. E daí foi ficando, né? Eu fui colocando outras coisas e virou meio que uma curadoria pessoal, porque quando eu vejo alguma coisa interessante, que eu quero ler, que eu quero buscar depois, eu coloco no blog, eu publico no blog. Então, quando eu vejo, quando eu lembro de alguma coisa, já li sobre isso, eu sei que está no blog, porque tudo que eu acho interessante, ou que me lembra alguém, eu vou colocando ali. Um dia eu vou precisar. Sim? Então, outro motivo que me levou a estudar, né? A pesquisar sobre letramento digital, letramento, basicamente, né? Voltando um pouco aí, foi em relação ao processo de alfabetização da minha filha mais nova. Ela teve um pouco de dificuldade nesse processo de alfabetização, e isso me forçou, né? Uma reflexão, e a lembrar também no meu processo de alfabetização, onde eu também tive muita dificuldade. E como professor, eu vim refletindo isso. Vem cá, hoje, né? Quando a ciência está tão evoluída, que não seria, para essas dificuldades, que não teria, seria uma patologia, ou é simplesmente imaturidade, ou é o método que eu tive contato, né? Então, comecei a refletir sobre o processo de alfabetização, né? E ao letramento. E daí, né? Veio a curiosidade de estar pesquisando sobre o tema. Na minha pesquisa, eu falei do letramento digital numa perspectiva cidadã e emancipatória, né? Ao contrário, falei errado. Emancipatória e cidadã. E cidadã. Dentro de um contexto maior, maior ainda, mas hoje a gente vai ficar mais na questão do letramento, tá? Então, diante dessa inquietação pessoal e profissional que eu tive, né? Com essa reflexão, eu me propus a pesquisar isso no doutorado e na revisão bibliográfica da pesquisa, foi muito interessante perceber que o letramento digital, né? A princípio, o termo letramento, ele é polissêmico, né? Ele virou modinha. Hoje existe letramento de tudo, para todos os segmentos, né? Como se todo mundo fosse sujeito ou precisasse urgentemente de letramento em todas as áreas. Então, isso me questionava, me intrigava muito. Por que tudo é letramento? Tudo, existe letramento de tudo. Até letramento para letramento hoje em dia, né? Quero até brincar se alguém tiver aí, quiser colocar nos comentários um exemplo de letramento que já tenha visto, de estranho, né? De curioso, pode colocar. Então, eu fui para pesquisar o letramento e tive que voltar lá atrás, na alfabetização, desvincular a alfabetização de letramento, ver a literatura nacional, literatura internacional, até chegar na questão do letramento digital. O que eu percebi de curioso nessa revisão de literatura? Percebi algumas coisas. Eu até fiz uma colinha aqui para não me perder, tá? Eu consegui verificar que o letramento, a maioria das publicações no Brasil envolviam trabalhos e pesquisas em relação ao ensino infantil, a formação inicial e continuada de professores e o ensino superior. Eu percebi aí uma brecha muito grande em relação ao ensino fundamental 2 e o ensino médio, que é justamente onde eu atuo como professor de língua estrangeira no Instituto Federal. Então, já achei o local onde eu deveria fazer a minha pesquisa. Por que essa brecha? Na verdade, se a gente for perceber, ela é aceitável. Por quê? Existiam algumas políticas públicas para a formação de professores, para o trabalho com tecnologia, porque as tecnologias digitais são coisas novas, que estão surgindo, são emergentes. Então, algumas políticas públicas para a formação de professores e também no trabalho com as crianças, na educação infantil. Ao formar esses profissionais, mas esses profissionais, principalmente da pedagogia, iam atuar principalmente na educação infantil. E com isso, existiu uma brecha, abriu uma brecha aí, em termos de pesquisa e de trabalho também em relação ao ensino fundamental e ensino médio. Também percebi que o termo letramento digital está muito associado à aquisição da linguagem, da leitura e da escrita através das tecnologias que na área da linguística se usa muito, as TICs, as TIDICs, algumas nomenclaturas assim. Na tese, ainda consegui achar algumas outras, fazer uma relação entre elas, mas eu costumo me referir a tecnologias digitais. Na área da linguística, a gente vê mais a referência das TICs. Então, o termo letramento digital está muito associado à linguagem de formação para a leitura e para a escrita através das TICs, ou por meio de uma plataforma ou de um texto que seja produzido, vinculado no meio digital. Isso principalmente na linguística. E como eu estava num programa de pós-graduação de educação e no mestrado também, então, a gente, eu tinha esse confronto, né? Em relação a algumas ideias, né? Que eu vi ali dentro das revisões, né? E das minhas leituras em relação ao uso das tecnologias para a área da linguística e para a área da educação. Então, o que eu percebi foi isso. Existia muito, em relação aos conceitos, existe ainda a questão do uso das tecnologias, né? Versus a apropriação da tecnologia. Então, a princípio, na área da linguística, a gente preocupa em trabalhar com gêneros textuais ou multitextos, né? Textos variados que contemplem a sociedade atual. E no campo da educação, a gente já, pelo menos no meu contexto, no meu grupo de pesquisa, no meu PPG, a gente trabalha com a questão da apropriação da tecnologia, não somente ao acesso, à inclusão, mas no desenvolvimento de tecnologia, né? Porque a gente pensa, propõe o desenvolvimento, a ação, né? Dos alunos, a agência, o agenciamento deles em relação à tecnologia. é, então, mas o que é mais importante nessa revisão, que eu percebi também, enquanto pesquisador, que muitos desses trabalhos, dessas pesquisas, não eram muito longitudinais, né? Eles não tinham uma profundidade muito grande, ou seja, os trabalhos, as pesquisas, eram justamente utilizar tecnologias ou textos simplesmente com um determinado fim, né? Para contemplar um conteúdo, para contemplar um projeto, né? Geralmente, o uso das tecnologias nas escolas estão envolvidos a projetos, são coisas passageiras, não são coisas próprias das escolas, é outra crítica que eu coloco, né? Enquanto a gente tem a tecnologia como um projeto, né? Algo que é desenvolvido no laboratório ou sempre vinculado ao computador, desprezando os aparelhos móveis, né? A gente não consegue apropriar do conceito e nem das tecnologias em si. Então, na tese eu consegui creio eu fazer uma descrição bem legal e produtiva, né? Para o pessoal que vai continuar aí, que continua pesquisando sobre o assunto em relação a essa dualidade do uso e apropriação de tecnologia, tá? Indo um pouquinho mais para frente, né? Eu falei aí da questão da emergência, do uso das tecnologias, da necessidade de formar professores e tudo mais, vale ressaltar, eu também assisti a última aula aberta com a professora Cláudia, Cláudia, Márcia. Márcia, nenhum dos dois, né? Ela está aqui, ela está vendo. Sim, e daria para pegar alguns ganchos da fala dela, né? Para falar do letramento digital, porque o letramento digital, ele é, né? Ele é visto como a solução para todos os problemas, todo mundo tem que ter, tem que passar por um letramento digital, né? E como também está do outro lado, como a base de tudo. Mas como proporcionar esse letramento digital, né? Então, outros termos emergentes que vão surgindo aí, paralelo ao letramento digital, simultâneo ao paralelo digital, é o ensino híbrido, a aprendizagem ativa, né? Agora o ensino remoto, então tudo isso envolve o letramento digital. e também, né? Alguns desses conceitos têm se tornado modinha, né? Tá na boca de todo mundo, todo mundo falando, né? Tudo a metodologia ativa, mas na verdade, alguns conceitos não se aplicam, né? Não se sustentam por si só. Então, o próprio termo letramento, eu percebi que deveria ter uma nova roupagem, assim, uma versão, né? Em termos de pesquisa, para se tornar interessante, para ser, né? Digno de uma pesquisa de doutorado. Então, foi aí que eu, a partir dessa leitura, comecei a perceber a questão da cidadania dos sujeitos, né? Dos nossos alunos hoje em dia. É sabido, né? A gente não pode negar que os alunos vivem uma cultura digital, né? Eles vivem imersos numa cultura digital, que eu também posso me referir como híbrida, porque essa cultura não é só digital, essa cultura também é analógica. Eu costumo dizer que a gente não vem, né? De fábrica com um botão que você desliga, né? Hoje eu vou ser analógico, ou agora, a partir desse momento eu vou ser digital, a gente não tem esse botão para controlar. Então, a todo momento a gente transita entre o analógico e o digital. E eu me baseei também no conceito de híbrido, de Latour, né? Do sociólogo Bruno Latour, que vai muito além dessa questão tecnológica, do analógico e do digital. Mas o híbrido geracional, o híbrido em relação ao espaço, né? O híbrido em relação às relações, às redes que são formadas no dia a dia, né? Observando aí os atores humanos, os atores não humanos, e a tecnologia é um desses fatores não humanos, né? Que a gente nega um pouco a existência. Mas ele age sobre outros atores, sim? Formando o que Latour chama de uma grande rede heterogênea, sim? Mas, enfim, então, observando, né? que esse sujeito, ele imerso nessa cultura digital, o conceito de cidadania, ele também passa a mudar, né? Ele vai além daquele conceito que a gente aprende que a cidadania está nos direitos e nos deveres, né? Para muito mais do que isso, porque vai ao encontro dos anseios desses sujeitos hoje, e eles querem estar presentes, eles estão presentes no mundo, dentro dessa cultura, né? Eles estão imersos em vários mundos, não somente esse real, né? O físico presencial aqui, eles estão no digital virtual também, sim? Então, essa cidadania ou busato se refere a uma cidadania aumentada, né? É uma cidadania multi também, onde você tem que ser cidadão de um outro mundo, né? Suas responsabilidades aumentam, e acho que essa questão da ética, da etiqueta nas redes sociais, né? Vai muito daí, é uma questão de cidadania também. Mas, eu pego na questão da cidadania enquanto indivíduo, no ele ser, no ele fazer no mundo virtual, né? De ele ser protagonista, dele ter agência nesse mundo, tá? Então, aí a gente pega carona em alguns, né? em alguns movimentos, é, ia falar isso lá na frente, mas eu já vou falar aqui, qualquer coisa eu retorno, né? No decorrer da pesquisa, eu trabalhei com os games e a gamificação, numa perspectiva da colaboração, ou seja, a gente não usou a gamificação pra persuasão ou pra competição, mas sim no sentido da criação, da elaboração. Então, aí a gente pegou carona no movimento making, né? Onde os alunos próprios faziam. Por exemplo, eu não sou um gamer, né? De conhecer todos os jogos ou de desenvolver jogos, e isso não é empecilho pra mim, nem pra qualquer outra pessoa, né? Desenvolver um trabalho, um projeto gamificado. Então, quem cria, na verdade, são os alunos, com base no que eles conhecem dentro da cultura deles, né? Eles também são gamers, eles vivem nessa cultura geek, né? Eles são curiosos, eles sabem muito mais do que a minha geração, do que nós, professores, independente da geração em relação aos games. Outro movimento que a gente pegou carona, que a gente utiliza nessa perspectiva, é a questão do Games for Change, um movimento encunhado por uma autora que se chama Jane McGognaugh, ela é americana, e ela propõe, né? Os games, o uso dos games para uma mudança social. E na pesquisa dela, ela percebeu que muitas pessoas que jogam, na verdade, a maioria dos jogadores, eles jogam não por competir, ou por ganhar, ou para explorar, né? Ela linka ali os tipos de jogadores, ela percebeu que muitos jogam pelo social, jogam para se sociabilizar, para estar junto, para pertencer um grupo, uma comunidade. Porque quem joga um determinado jogo, ele está ali porque ele tem empatia, né? Com quem joga também, com o tema do jogo. Daí, existem jogos de estratégia, de sobrevivência, de exploração, como também existem jogos de guerra, né? E as pessoas que jogam um determinado jogo, ou temas, né? Eles estão ali por afinidade, né? Para pertencer a essa, a um determinado grupo. Então, falar um pouco da questão da cidadania, porque, né? Esse conceito de cidadania se ampliou, né? Tem que ter regras para se comportar nessas comunidades, ele tem que ter um, ele tem direitos e tem deveres, né? Nesse contexto híbrido que a gente vive hoje. E a questão do digital. O digital, a própria Eliane Schlemmer, ela estende esse conceito de emancipatório cidadão para o emancipatório cidadão digital, justamente por perceber essas regras, essas limitações e anseios dos sujeitos nos mundos virtuais. Eu pulei, acho que eu devia ter começado lá do emancipatório, né? A gente põe a carona em Freire na questão da emancipação do sujeito. Então, essa emancipação, esse se libertar de algo, se tornar livre, ele também está relacionado ao se transformar, ao se empoderar. Então, o sujeito hoje, ele quer se emancipar nesse contexto. Os jogos ajudam muito isso. Os jogos trazem emoções diferentes do mundo real, do mundo físico aqui. ele tem esse poder de simulação e com isso ele traz um empoderamento, ele transforma o sujeito. Então, nesse sentido, a minha pesquisa, ela buscou desenvolver um letramento digital numa pesquisa emancipatória cidadã. Não sei se eu fui um pouco confuso, eu devia ter começado a falar do emancipatório, depois do digital. Não, o pessoal faz as conexões. Sim, mas na verdade, todos eles fazem sentido, né? Assim, todos estão atrelados um ao outro, né? A questão era só deixar mais clara, o emancipatório, o ruim de lá, porque as pessoas não veem a mão da gente quando a gente fala, né? O emancipatório, ele veio, ele se baseou em freio. O digital, já baseado nas reflexões de Schlemmer e o cidadã, já baseado nas reflexões de Schwarz, né? Que também é brasileiro, professor da USP, que também desenvolve e defende o movimento Games for Change no Brasil. Então, como eu disse, a gente trabalhou com algumas práticas pedagógicas gamificadas em uma escola pública no Rio Grande do Sul, na escola de ensino fundamental, e a gente teve, assim, resultados muito interessantes, né? Primeiro, pela pela aceitação dos alunos e dos professores e, segundo, por fazer repensar, né? Enquanto profissionais de educação, não só a mim, mas os professores parceiros desse projeto, suas práticas. Uma coisa muito interessante que aconteceu, Ana, foi que no início do meu trabalho com o letramento, né? Eu tinha alguns parceiros da área de humanas nessa escola, professores da área de humanas e, ao final, eu tive, fiquei com um único parceiro, que era um professor de matemática e a gente desenvolveu essas práticas gamificadas na disciplina de matemática, ou seja, eu tive que rever e voltar na revisão de literatura para entender a matemática como uma linguagem, porque nos documentos oficiais a gente ouve falar muito, né? Letramento em português e matemática e, em um certo momento, essa matemática some, a gente, não sei se é porque eu sou da área da linguística, a gente não vê falarem da matemática, então, tive que ir buscar a matemática, esse letramento matemático para entender, né? Para colocar isso dentro da tese e fundamentar a matemática como uma linguagem, então, não é só a língua portuguesa, as línguas estrangeiras, a matemática, o pensamento computacional e vem aí a inteligência artificial, a robótica, tudo entra nisso aí, porque, na verdade, faz parte desse contexto, faz parte dessa cultura híbrida. Então, para mim, foi uma grande surpresa finalizar a pesquisa tendo como parceiro um professor de matemática que desenvolveu práticas educativas gamificadas ou práticas pedagógicas gamificadas, como vocês quiserem chamar, envolvendo os conteúdos de matemática e perceber o aprendizado, o interesse, o engajamento dos alunos e também do professor. Como eu escolhi esse viés da emancipação, foi possível perceber nos alunos essa autonomia que foi criada a partir do contato e do desenvolvimento de tecnologias, da criação, do agenciamento. Então, eles conseguiam, através de narrativas, por exemplo, um dos elementos que a gente usou muitos elementos dos games foi a narrativa. Então, através das narrativas baseadas em RPGs, eles conseguiam criar histórias envolvendo os conteúdos matemáticos e também problemas sociais da comunidade. e não ficavam só na matemática não. Um projeto foi multidisciplinar, envolveu outras disciplinas da escola, chamou a atenção de outros professores e o projeto só tem crescido, o professor continua a desenvolver isso na escola, a rede municipal já está com um projeto desenvolvendo isso lá no Rio Grande do Sul, o projeto não findou. Não sei se eu já estropulei o tempo. Não, você que sabe, a hora que você quiser eu te passo suas perguntas e comentários. tem alguma coisa anotada aqui para falar, mas eu acho que eu já fui lá na frente, voltei, não sei, acho que eu fui um pouco confuso com as pessoas, eu acho que é melhor passar para as perguntas para clarear. Tem um pessoal super ativo aqui, você deve conhecer, Carol Marinho, está falando bastante aqui, tem um pessoal, são seus alunos, eu vou te falar aqui as questões que colocam para você. Ana Paula, quando você falou dos grupos de pesquisa, de estudo dos quais você participa, a Ana Paula perguntou como participar desses grupos sem ter vínculo com a instituição, como aluno ou professor. É possível? Eu participo desse grupo de pesquisa justamente pelo vínculo do PPG e esse grupo é aberto. A professora aceita a participação de outras pessoas, de terceiros, de pessoas interessadas, aí é só manter um contato e se interessar por alguns dos projetos desenvolvidos e tentar a parceria. Acho que é a mesma coisa com você, né, Ana? Tem algum blog, algum e-mail, algum endereço para a Ana Paula procurar? Não, o grupo de pesquisa tem um blog e tem também um site. Se você digitar, eu não sei o endereço certinho, mas se você digitar GPEDU, você tem acesso a ele. Tá nas redes sociais também, tem perfil no Instagram. É GPEDU do Instituto Federal do Norte de Minas. Não, esse é GPEDU barra Unicinos. Da Unicinos, tá, no sul. Então, se a Alice ou a Ângela, nossas queridas estagiárias, se puderem fazer a busca e colocar o link aqui, gente, é legal. Porque aí a Ana Paula, quem mais tiver interesse, pode ir lá olhar, procurar, né, para ver como é que se aproxima do grupo. na hora que você pediu para o pessoal falar de letramentos esquisitos, né, letramentos adjetivados aí aos montes, as pessoas puseram alguns aqui. Alguns eu também ouvi falar, outros não. É um que apareceu com mais de uma vez letramento em saúde. Esse eu já vi, eu acho que eu participei de uma tese ou de uma banca, de uma dissertação sobre isso. Letramento em saúde, letramento culinário, eu já vi, esse eu ri bastante, porque eu fiquei pensando o que será isso, sopa de letrinha, né, vai ver. Aí citaram aqui, letramento científico, letramento burocrático, letramento familiar, e a Vera Menezes disse que num artigo dela que está no pré-lo, ela conseguiu listar 53 letramentos diferentes, inclusive um que ela riu aqui, letramento bucal. É, eu nunca vi também, não. Eu nunca vi, né. De fato, virou uma banalidade, né, botar esse monte de coisa aí. Mas eu acho que alguns fazem sentido, né, alguns ainda fazem sentido. A Arlene pergunta se pode falar num letramento de grupo de igreja. Poder falar pode, agora tem que, a gente tem que ver em que contexto, né. O que que é, né. Eu estou lembrando aqui que a Angela Kleinman, naquele livro de 95, que é seminal, né, o significado do letramento, ela fala em agência de letramento. Ela até exemplifica que um grupo de igreja pode ser uma agência de letramento, né, mas ela não fala de letramento, sei lá, da igreja. Muitos desses letramentos, eles estão como sinônimo de nivelamento, né. É, é, engraçado, né. Tem regulamentos hoje em língua portuguesa e língua inglesa, né. cria aí uma falha na formação. Então, coloca um letramento de tudo. Ah, deixa eu responder aqui que a Ana Paula perguntou quando o Cefete vai abrir turmas para doutorado. Abre uma vez por ano, Ana. Uma vez por ano, geralmente no fim do ano. O processo, o edital costuma sair em setembro, outubro, o processo seletivo termina, mais ou menos em dezembro, para formar uma turma do ano seguinte. Só que esse ano, como está tudo muito doido. A gente não sabe o que vai acontecer com essas datas, mas certamente aí no segundo semestre a gente vai pensar no edital do ano que vem. A Helenice Botelho pergunta para você, Marcelo, se existe diferença entre letramento e alfabetização digital. São termos, são termos sinônimos, né. alguns autores usam alfabetização digital, mas eu acredito que dentre a área da linguística, o mais comum, o mais pertinente é o letramento, porque na verdade o letramento já desintipulou do termo de alfabetizar. Lá na década de 80, ainda no início da década de 90, a preocupação era alfabetizar, e hoje o alfabetizar é muito pouco, a gente precisa letrar, precisa ter uma formação permanente, ela é continuada, a gente está letrando a todo momento, a gente está aprendendo a todo momento. Essa pandemia agora mesmo veio obrigar a gente a se letrar, forçou a gente a buscar conhecimento. a usar os equipamentos, ficou sem saída. Hoje mesmo atraso um pouquinho aqui, porque a Ana não aparecia nos meus, a live dela não aparecia nos meus contatos. Na primeira live que eu fui fazer, eu tive que comprar um tripé para colocar o meu celular. E também gastei um tempinho para colocar o tripé em pé e o celular na posição correta. E por aí vai, a gente vai interagindo com esses aparelhos, com os aplicativos. E vai aprendendo o tempo todo. Vai acontecendo uma transformação. O último estado disso é uma transformação digital. Então, você tem dificuldades, mas a partir do momento que você vai fuçando, vai aprendendo, você vai se superando, você tem mais coragem de aprender coisas mais difíceis, de se aventurar e por aí vai. Essa questão do híbrido geracional é bem interessante justamente por isso. As crianças hoje, você dá um celular na mão dela, ela vai aprender a mexer rápido porque ela vai fuçando, fuçando até aprender, até fazer tudo o que ela quer fazer. Os celulares, eles não têm muito tempo de vira na mão deles porque eles mexem mesmo. Já na minha geração, por exemplo, a gente tinha um videocassete em casa, era só uma pessoa que podia mexer, você não podia sair apertando qualquer botão no videocassete. Você tinha toda uma regra, uma cerimônia para lidar com o videocassete. O microondas também foi todo um ritual na época do microondas e por aí vai. Então, a gente tem aquele cuidado em lidar com os aparelhos eletrônicos. E as crianças hoje, os jovens, eles são mais curiosos, eles aprendem fazendo, significando. Então, por isso que trabalhar com games ou colocar os alunos para fazerem, a gente consegue um resultado muito mais significativo do que a gente simplesmente falar, falar, propor exercícios de verificação, exercícios diagnósticos, avaliando assim, assado. Então, eles fazerem é muito mais significativo. A Amanda fala uma coisa aqui que é rapidinho, quer ver? A Amanda só pergunta a diferença de uso de TIC, TIDIC. É porque o TIDIC tem o digital, o TIC não tinha, então, tecnologias da informação e da comunicação pode ser muita coisa, inclusive coisas não digitais, coisas eletrônicas. E aí, o D veio para dar uma reforçada, para falar que a gente se refere as digitais. A gente consegue várias nomenclaturas, algumas envolvem, tem uma interessante que tem a letra R, que fala das relações entre essas tecnologias. Então, tem uma que se chama TRAC, que é defendida por Juana, esqueci o sobrenome dela, uma professora argentina, que fala justamente do conhecimento, das tecnologias do conhecimento, tem o conhecimento dentre as letras, as palavras que formam a sigla. E ela fala justamente disso, porque não basta somente a informação, você tem que decodificar a informação para ela se tornar conhecimento. E vai muito das áreas também, as outras áreas da educação, o ensino de, qualquer outra disciplina, usa muito as TICs, é meio que padronizado as TICs. Eu prefiro me referir às tecnologias digitais, porque elas abrangem muito as tecnologias. Deixa eu te falar outra coisa aqui, a Ana Karina falando de letramento digital, ela pergunta se não é uma prática antiga em novos suportes. O letramento digital é uma prática antiga em um novo suporte? É, uma prática antiga em novos suportes. Pois é, a gente tem que ter cuidado desse antigo e um novo porque pode ser sinônimo de transposição, né? Quando a gente fala de usar uma prática antiga num suporte novo, é como se a gente tivesse transpondo a prática da leitura e da escrita para suportes novos. E o letramento digital, ele vai mais do que a inclusão, o acesso, mas de saber fazer, dominar, ter a técnica, ir além da técnica de simplesmente lidar com o aparelho ou com determinada tecnologia. Aí, Locatelli fala que comenta, quando você falou em apropriação, ele fala que apropriação é mais do que uso, porque envolve o cognitivo. Sim. Locatelli é nosso colega de grupo de pesquisa. É, ele falou que aí a Carol acha legal que ela fala aqui que o indivíduo alfabetizado não necessariamente é letrado, ela pergunta é isso mesmo? É isso mesmo, né? Ele pode ser alfabetizado e não ser letrado. Os letramentos eles acontecem simultaneamente, né? Você não precisa ser letrado para ser uma pessoa que sabe lidar com as tecnologias ou está nas redes sociais, nada disso, acontece em automático, simultâneo. A mesma Carol fala que pode acontecer da pessoa dominar a técnica, mas não conseguir fazer uma leitura. Sim. O Aquiles, ele fala o seguinte, as instituições precisam estar atentas, ele pergunta se você concorda, tá? que as instituições precisam estar atentas às tecnologias sem deixar de lado o nosso contexto. Acho que ele se refere a esse contexto precário, difícil, né? Sim, concordo. E eu acho que esse momento que a gente vive, ele veio para demonstrar aí também muita coisa, né? Eu vejo muitos pais reclamarem da questão do ensino online que os filhos estão tendo, porque na verdade é uma transposição das aulas presenciais, né? Então, muitas escolas que tinham como marketing a questão da tecnologia que desenvolvia projetos X, Y, né? Envolvendo tecnologia, elas estão no mesmo nível das outras escolas que não desenvolvem nada, porque na verdade eles só usavam da tecnologia aí, né? Para algo muito superficial. eles não tinham essa formação e proporcionavam essa formação aos professores e nem tinham essa prática. As escolas que tinham essa prática elas estão fluindo aí, estão indo muito além, né? Dessa transposição de conteúdo do presencial para o digital. Pode fazer tanta coisa, né? Sem ser só transpor. eu tive com um grupo de um colégio particular, uma cidade aqui do interior de Minas, eu achei interessante que eles já haviam fazendo essas formações há mais de um ano. Então, os próprios professores colocaram, que parece que eles já estavam adivinhando, porque enquanto correndo atrás, eles já vinham, já, eles já conheciam, por exemplo, o Google Class, eles já conheciam alguns aplicativos da própria Google, já tinham conta, então, eles já desenvolveram algumas coisas. Então, para os alunos foi muito mais fácil essa adaptação e para eles também. E muitos professores desse grupo trabalham no Estado e estavam perplexos com a diferença do trabalho entre o privado e o público. quem já trabalha com a tecnologia, quem desenvolve projetos que tem uma apropriação tecnológica, está levando vantagem hoje em dia. Eu falo da crítica mesmo dentro do meu contexto enquanto servidor público. Eu trabalho no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia e a gente está parado há mais de 100 dias sem aula, além da suspensa, porque não encontramos ainda, tem outros fatores também, claro, mas não encontramos nenhuma forma de dar aula. Então, assim, tem Ciência e Tecnologia no nome de nossas práticas. É, isso é uma briga, né? Sim. É a... As pessoas fazem cara feia, mas é demais, é o que você questiona. As instituições privadas estão aí, estão à frente, estão errando, acertando, mas estão correndo atrás e a gente. A Carol também, a Carol faz uma pergunta engraçada, quando você falou em emancipação, você falou em cidadania e um terceiro elemento, e ela fala assim, juntar essas três vertentes, deu certo? Parece que deu, né? Tudo a ver emancipação, cidadania. Aqui deu uma falha, não ouvi a pergunta. A Carol pergunta se deu certo juntar essas três vertentes, emancipatório, cidadão e a terceira. Você falou que eu esqueci. Digitar emancipatório e cidadão. Ela falou assim, deu certo juntar essas três coisas? Deu. Deu muito certo, né? Comidado. A Claudemira pergunta, ela fala que a gamificação é muito associada ao lúdico. E aí ela te pergunta quais cuidados a gente tem que ter para ter bons resultados no processo de aprendizagem usando gamificação. Um dos cuidados é em relação ao lúdico, porque muitos ficam só no lúdico sem um propósito, sem um propósito relacionado à aprendizagem mesmo. então acaba se perdendo aí. Então a gente tem que observar a gente tem até um modelinho de canvas para seguir um roteiro ali, um framework para a gente não se perder. Então ter objetivos claros, ser um pouco mais flexível ou bastante mais flexível em relação ao conteúdo, a criação, a avaliação, dar autonomia aos alunos para produzirem, para fazerem e desvincular um pouco do lúdico, porque se a gente fica preso ao lúdico, a gente corre o risco de dar errado e da prática ficar até um pouco infantilizada, porque o lúdico é muito ligado à educação infantil. Eu falei isso outro dia numa live e uma amiga pedagoga achou ruim comigo depois porque eu desfiz do lúdico, não é desfazer do lúdico, o lúdico ele cabe a qualquer momento da vida, é claro que na educação infantil o lúdico ele tem um espaço maior do que no ensino fundamental no ensino médio e no superior. Na aberta com a professora Márcia, por exemplo, ela falou que no dia dos super-heróis ela vai leva uns bótons dos super-heróis para os alunos, ela leva uma capa, ela faz essa brincadeira, ali cabe, mas se eu fizer isso, por exemplo, agora nesse contexto de pandemia, se eu sair de capa na rua, não vai ser lúdico, vão pensar que eu surtei de vez. Então, o lúdico cabe, mas a gente tem que ter propósitos, a gente tem que analisar em relação à gamificação, quais são os elementos da gamificação dos jogos que eu realmente quero utilizar nesse projeto, quais vão funcionar. Aí vem os erros, vem os acertos, projetos, né? Então, é um processo, não é simplesmente pegar um projeto pronto no Google, nas redes sociais que alguém desenvolveu e desenvolver na sua realidade, é todo um projeto que você tem que desenvolver, tem que pensar junto com os alunos. junto com a turma, né? É, Marcelo, quero te agradecer muito, agradecer a sua participação aqui com a gente no aula aberta, o pessoal está aqui adorando, elogiando, tem uma turma que parece que te conhece, uma turma que ficou te conhecendo hoje, e, gente, essa live vai deixar de ser live e vai virar um vídeo gravado, né? No canal do YouTube do aula aberta, a gente leva um dia, dois, para preparar isso, e aí vocês, por favor, subscrevam lá o canal, porque você, se apertar aquele sininho lá, você é sempre avisado quando o vídeo vai para lá. E tudo que o Marcelo falou, a gente tenta colocar os links, as referências, para enriquecer esse vídeo com as coisas que foram mencionadas pelos professores, pelos participantes. então, por favor, sigam, eu vou divulgar a próxima aula aberta aqui mesmo, geralmente a gente põe aqui e no Facebook, tem Facebook do aula aberta também, e fiquem de olho porque a gente vai continuar com esse projeto, nesse, obrigada, pessoal, dando um monte de parabéns aqui, viu, Marcelo, a Vera falando, foi ótimo, Marcelo, você quer falar? Teve muita gente que perguntou também qual era o nome do canal. Aula aberta. Aula aberta. É, aula aberta, ele está facinho. Então, é só vocês irem lá, assiste de novo, assiste o que não viu, chegou atrasado, pode ver tudo. Tem vários aqui que já participaram. É só procurar, eu vou chamar para bater um papo que eu estou disponível, estou sempre disponível a um bom bate-papo, uma aula aberta, esse projeto é muito importante. Obrigada. Muito legal, justamente pela informalidade, não tem que se preocupar com a apresentação, de mostrar imagens, é mais esse bate-papo. Não, aqui é mineiro o negócio, é bater papo, conversa. É conversa mesmo. Obrigada, viu, Marcelo? Logo vai estar lá, aí você vê o link lá. Ok. Valeu, obrigada, gente. Até logo, até a próxima aula aberta.